Música Nessa terça-feira, utilizamos a tribuna, primeiramente estou falando sem massa, mas a massa está aqui, para a gente poder falar um pouquinho melhor para o nosso povo, a respeito das eleições, sobre a unificação das eleições. Eu sempre, não é agora porque eu estou no mandato, sempre quem me conhece sabe, eu sempre achei um absurdo, o Brasil não comporta eleições de dois em dois anos, e muito mais nesse momento, nessa pandemia, onde o mundo atravessa esta crise de saúde. Gostaria muito que o nosso representante representasse realmente o povo, pudesse olhar com carinho esta unificação. São bilhões de gastos desnecessários para esta campanha, porque para nós que somos mais antigos, até 82, um pouco mais velhos, até 82 a eleição era única, era de vereador a presidente da República, depois que desmembraram essas eleições para o poder municipal. Então, vejo que é uma oportunidade enorme, uma oportunidade enorme dos nossos representantes, dos nossos senadores, dos nossos deputados, a olharem a favor do povo, tentarem unificar as eleições, e esse dinheiro que nós iríamos gastar, bilhões e bilhões, que sejam investidos para a saúde, para o combate da Covid-19, e também para a infraestrutura, e tantos outros investimentos na área da educação, da segurança pública. Temos muito a caminhar. E o pior, o pior de tudo, que nós estamos atravessando a pandemia, e após essa pandemia, nós teremos outra crise, crise financeira, crise econômica, crise de emprego. Deus queira que nós possamos sair o mais rápido possível, mas há perspectiva de pelo menos 2, 3 anos após a pandemia, nós conseguimos superar, chegarmos na parte econômica, aos níveis que nós estávamos antes da pandemia. Então, é pensando no povo, é pensando no país, é pensando nas pessoas, que utilizei a tribuna hoje, para fazer esse apelo aos nossos representantes, tanto no Congresso, quanto no Senado, que possa olhar com carinho, mais uma vez, pelo nosso país, pelas nossas pessoas, pela nossa gente. E botar uma mão na consciência, para que nós possamos unificar, ainda tem tempo, se discute se é novembro, outubro, quantas eleições, se é dezembro, não. Tomem uma posição realmente em favor do povo. Vamos unificar as eleições, para que esse dinheiro nós possamos utilizar, volto a dizer, no combate ao Covid-19, na saúde, segurança pública, e na retomada do emprego, das pequenas empresas, que com certeza precisarão muito, do poder público, após a pandemia. Então, deixo aqui um grande abraço, a todos, que Deus possa abençoar a nossa nação, possa abençoar e iluminar, os nossos representantes, para que tomem uma posição coerente, mais acima de tudo, humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto